Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer esta noiva de EVA. Vamos precisar de três EVAs, boneca, o EVA é um sem brilho e dois com brilho, cola quente ou cola instantânea, pita métrica, garrafa pet, strass ou qualquer outro tipo de acessórios de sua preferência. Vamos colocar a boneca dentro da base da garrafa pet. Vamos cortar a parte da boca e o fundo e vamos ficar com uma medida de 18 cm. Fiz uns quatro aberturas aqui no canto, cortei bem pouquinho, que é para facilitar a entrada da boneca sem precisar cortar as pernas dela. Depois colamos um pedaço de EVA na cintura dela e ela vai ficar aqui bem segura. Com o EVA sem brilho, vamos fazer uma saia bem rodada. Um dos lados do EVA mede 40 cm. Vamos cortar a mesma medida do outro lado. E vamos ter um quadrado de 40 cm cada lado. A partir deste quadrado, com o auxílio de uma tampa bem grande, vamos fazer um círculo. Já risquei o meu aqui, cortei. Agora vamos dobrar ele ao meio, deste jeito aqui. Fazer assim, para ficar bem marcado. Abrimos e fazemos a mesma coisa deste outro lado aqui. Para essas marcações ficarem bem acesas, depois riscamos com um palito de churrasco. Vamos dobrar ele novamente, fazendo deste jeito. E vamos cortar a ponta. Para depois encaixar na garrafa. Ficando assim. Vamos passar cola nessas partes que riscamos, para fazer umas pregas nela. Não precisa passar cola até perto de onde cortamos. Só aqui bem próximo mesmo. Vamos deixar um pouco sem cola, que é para na hora de fazer as pregas, ela entrar na garrafa pet com facilidade. Agora dobramos e seguramos um pouco para colar. Neste outro risco, fazemos a mesma coisa. Neste outro risco, fazemos a mesma coisa. Vamos virar o lado avesso para estar colando as pétalas frisadas que vamos fazer neste lado aqui. Vamos utilizar este frisador. O molde, vamos fazer de papelão com a própria tampa. Já risquei aqui. Recortei, agora vamos frisar. Vou usar a sanduicheira, mas você pode usar chapinha se preferir. Deixe as pétalas esquentar bem. Repare que elas dá uma encolhidas. Depois, é só colocar no frisador, tampar e apertar bem, para elas ficarem bem definidas. Vamos precisar de um total de 48 pétalas destas aqui. Vou fazer as minhas aqui, depois voltamos. As pétalas já estão todas frisadas. Vamos deixar elas reservadas e vamos preparar agora a parte de cima do vestido. Com um pedaço de EVA bem quente, vamos modelar o corpo da boneca. Apertamos o EVA e puxamos bem para definir a cintura. Agora, é só cortar alguns detalhes. Este modelinho aqui é bem fácil de fazer. Para a alça, vamos cortar esta parte aqui da pétalas. As uvinhas, vamos fazer destes retalhos. Agora, é só passar cola nesta parte de trás e colar na boneca. Para colar a alça, tiramos a cabeça da boneca, passamos um pouquinho de cola aqui nas pontas e no meio. E colamos estas pontas rente ao decote. Nas lupas, colocamos um pouquinho de cola nas laterais, apertamos e seguramos até secar. Vamos agora colar a saia na garrafa PET. Encapei um CD com EVA e vamos colar a garrafa aqui em cima, para ela ficar firme. Passe cola nas beiras e depois segura um pouco no CD até colar. Agora, passamos cola aqui nesta parte da saia e vamos colar ela na garrafa. Colocamos cola aqui na ponta e nos cantos das pétalas e vamos preencher esta primeira carreira uma após a outra, colocando sempre bem juntinhas. Terminei a primeira carreira, nesta segunda carreira, vamos colocar uma intercalando com a outra, preenchendo estes espaços aqui. Estou terminando de preencher a segunda carreira, as demais carreiras vão ser colocadas desta mesma forma aqui, sempre intercalando. Vou continuar aqui, quando estiver perto da cintura, voltamos. Terminei aqui, agora, antes de preencher esta parte aqui, vamos colar a boneca. Colamos este pedaço de EVA na cintura, para a partir daqui, ela colar na garrafa. Vamos encaixando a boneca, forçando as quatro aberturas que fizemos aqui. Vamos deixar a ponta bem na direção da cola que passamos no EVA. A última carreira de pétala da saia, vamos cortar as pontas. Colocar uma centralizada aqui na frente. A pétala de trás também vamos colar bem centralizada. As pétalas do lado encaixam direitinho entre a da frente e a de trás. Música A coroa, eu já tinha uma aqui que vem com as bonecas que compro, só enfeitei com estraço. A base do vestido fica deste jeito aqui. Nosso noivo de EVA já está feito. Se você gostou, não esqueça de deixar seu joinha, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Tchau, fique com Deus e até o próximo vídeo.